Atenção agora para o vídeo que eu vou mostrar para vocês de um flagrante muito diferente, mas uma cena muito emocionante. Olha só a imagem. Estão vendo aí? Esse é o momento que uma equipe do SAMU chega para fazer um resgate de um morador de rua. Esse morador de rua não estava passando bem. A equipe do SAMU chega, só que aí o cachorrinho dele, o maluquinho, fica desesperado. Sobe na ambulância junto, não quer deixar de jeito nenhum levar o paciente. Levar, é claro, o amigo fiel. Vamos acompanhar um pouquinho do vídeo? Vamos ouvir. Maluquinho. E aí pessoal, vocês veem como é que é, ó. O graquidão do bichinho, ó. É maluquinho o nome do seu cachorro? É maluquinho. Maluquinho, vai cuidando da sua dona aí, maluquinho. É maluquinho. Vem, maluquinho. Vem, maluquinho. Não teve jeito. A equipe do SAMU teve que levar o maluquinho junto para o atendimento. Gustavo, conta essa história para mim. Gustavo, foi aqui em Londrina e como é que terminou? O maluquinho foi junto para a UPA, é isso? Fala, Buga. É isso mesmo. O maluquinho foi junto com ali seu tutor, o seu dono, para a UPA do Jardim do Sol. E a gente que tem bichinho de estimação, tem cachorro, né? Você tem o uísque, eu tenho a Meg, a Amora. A gente sabe o quanto esses bichinhos são apegados a nós, né? Inclusive, Buga, um detalhe para você rapidinho. Nós estamos aqui em frente à sede da RIC TV agora. E nós vemos aqui algumas pessoas passando aqui em frente agora, inclusive com seus cachorros, né? A gente sabe que muitas pessoas gostam desses bichinhos de estimação. E o bichinho deu mais uma prova de amor ao dono, né? O secretário de Saúde, Felipe Machado, deu mais detalhes também sobre este caso. Acionado através do serviço móvel de urgência e emergência, por uma ocorrência de uma pessoa em situação de rua que estava com um mau súbito. E chegando no local, as nossas equipes encontraram um senhor caído no chão e ao lado desse senhor um cachorro, que é o seu fiel companheiro de todas as horas. Fizemos o primeiro atendimento nesse senhor. Colocamos ele na ambulância e quando a equipe colocou o senhor na ambulância, na maca, prontamente o cachorro, que foi identificado como um maluquinho, entrou na ambulância e mostrou resistência em sair. Não queria, de modo nenhum, abandonar o dono. Viu ali essa necessidade, o amor que tem pelo dono. E as nossas equipes, mais uma vez, deram um show de sensibilidade, de entender aquele momento que o cachorro era o acompanhante dele, era a família dele naquele momento, era talvez até o Porto Seguro quem tinha para apoiar eles. E levaram, juntamente com o senhor que estava passando mal, o cachorro junto com o acompanhante para a unidade de pronto atendimento, para que eles pudessem permanecer juntos. O senhor está sendo atendido, não teve alta ainda, mas está bem clinicamente, deve ter alta aí nos próximos dias e o cachorrinho permanece lá acompanhando e aguardando a alta. E como disse o secretário, muito bom ver a sensibilidade ali dos socorristas que entenderam a situação, que levaram o cachorrinho junto. Imagina, se não leva o cachorrinho junto, vai embora, ele não ia encontrar nunca mais esse senhor, não é? Ia ficar abandonado na rua. Esse senhor, eu tenho certeza que deve dar todo o amor e carinho do mundo para ele todos os dias e por isso essa história terminou assim, dessa forma feliz, não é? 18h49, os bichinhos surpreendem a gente.